Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. A igreja nos ensina que dois pilares sustentam a nossa espiritualidade. A palavra de Deus e a Eucaristia. A igreja é a casa da palavra e a casa do pão. É o lugar de encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Principalmente através da celebração da palavra e da Eucaristia. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre as vossas casas e sobre os objetos de piedade. E permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.